Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Amanda E sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Gente, tô um pouquinho sumidinha Tô tendo problemas com o meu telefone Não tô conseguindo... Tô sem cartão de memória, então ele grava muito pouco Nem sei quanto tempo esse vídeo vai durar Mas vou tentar gravar pra vocês Porque eu já paguei tudo o possível que eu tinha que apagar É... Acabaram de chegar algumas coisas Nem abri a mercearia ainda Eles ligaram que tava aqui fora duas empresas logo de uma vez A EBD E a Yama Chips Deixa eu pegar aqui os boletos pra vocês Uma olhadinha, ó A EBD foi R$ 536,53 Essa aqui atrás é uma bonificaçãozinha Que eles mandam E aqui é a PepsiCo Foi de R$ 113,20 Essa aqui não veio boleta porque foi à vista Teve um errozinho lá no sistema Que a pessoa tá adestrada no boleto Mas aí tudo bem, um pouquinho não esquece a cabeça não Foi aqui, ó Vou mostrar pra vocês da Yama Chips Que é mais rapidinho São 10 Doritos É 10 Baconzitos Gente, eles colocam numa caixa tão grande Sem necessidade nenhuma Dá tudo numa caixa só Mas tudo bem São 10 Ruffles Tá? Que eu venda... Ah, Doritos eu venda 4 Baconzitos eu venda 2 10 Ruffles Que eu venda 3 10 Zambinos Aqui embaixo São 10 Candangos De Presunto E 10 Chips Lua Tá? 2 reais cada um Ó, assistindo ao display De Yama Chips Ainda tem um pouquinho Tá faltando só aquelas Fofuronas que eu coloco ali embaixo Que daqui a pouco eu vou lá comprar E deixa eu mostrar aqui agora pra vocês A EBD, ó A EBD é uma caixa da Ferreira Rocher Esse Ferreira Rocher aqui eu venda 6 reais Vem 3 É uma caixa de barra de chocolate Da Diogo Maltini Uma caixa de chocolate De ao leite Todas são 5 reais, tá? Essas barras Essas barras saem bastante, gente E o tempo tá chuvoso Não sei se vocês vão conseguir ver Olha a rua como é que tá Olha o tempo Chuvendo pra caramba Agora que deu uma paradinha Então essas coisinhas de doce saem muito Ó Aí são 3 caixinhas de barra Isso aqui é novidade que estavam pedindo Cup Noggles Eu pedi de carne e de galinha Tá? Vamos ver como é que vai sair Que tem pedido, estão pedindo bastante Isso aqui é meu Que eu comprei Eu amo essa marca da Glade Eu tenho aquele do banheiro Aquele aparelhinho Agora eu comprei um pro meu quarto Aí é com vendedor também É meu Aqui é um tic tac De frutas Ó Eu vendo o tic tac a 2 reais, tá? Aqui é miojo Isso aqui foi bonificação Por isso que tá separado da caixa, tá? Porque aqui é uma caixa de galinha com 50 E uma caixa de carne com 50 E hoje eu tô vendendo a 2 reais Tá? Aqui é uma bonificaçãozinha E aqui é um sazão de carne que eu tô sendo Que eu vendo a 4,50 E a unidade é 50 centavos Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não Eu acho que não Então essas foram as comprinhas que chegaram agora Eu vou ver se eu vou sair pra poder comprar doce também, ó O baleiro tá ficando vazio Ó Tá vendo? Aí eu vou tentar dar uma saídinha E ficou faltando uma coisa que eu percebia A Nutella Eu tinha pedido Nutella também Não veio Vou ver se da próxima vez vem Ó Barra de chocolate Daquelas caixas todas Só tem isso aqui, ó A caixa geralmente Eu acho que vem com 16 barras E tá 100 E deixa eu falar pra vocês uma saída muito boa, gente Esse Kinder Joy Eu comprei essa semana Essa caixa de Kinder Joy Olha aqui quanto que tem Se eu não me engano Vinha com 12 12 Kinder Joy Já tá saindo disparado Eu trabalhava com esse aqui, ó PGMX Que é menino-menina também Mas esse aqui não tem uma saída tão boa Igual esse aqui tem Até essa capinha protetora aqui também, ó Ele pode ficar no calor Ele aguenta o calor Esse aqui já não Esse aqui já como é só chocolate A capinha Derrete Mas esse aqui é muito bom E as crianças gostaram bastante Não sei se é por causa desse brinquedinho Da Liga da Justiça Que vem Eu vendo a 7 reais cada um Então vou tá mostrando o restante pra vocês Agora eu vou Vou abrir a mercearia Colocar as coisas pra fora E pra poder tá arrumando tudo Então Vem comigo Bora lá Deixa eu gravar aí Olha quem chegou Vamos ver Já filmo tudinho pra vocês Já Descarregaram Hoje foi bem pouquinho Deixa o caminhão sair Pra não ficar muito barulho no vídeo Pera aí Pronto Foi embora Vou gravar rapidinho pra vocês Que hoje é folga da menina Que trabalha pra mim Eu quero dar uma geralzinha aqui Que eu vou gravar um tour pra vocês Ontem ela deu uma geral boa Ali na parte da limpeza Vou mostrar pra vocês Como já tá ficando aquela parte ali Que eu falei que eu ia desfazer E eu já consegui desfazer Da maioria das coisas Já tá mudando Então bora lá Ai meu Deus O caminhão tá no ré Pronto Agora ele foi Ele foi pra frente Acho que não deu certo Ele voltou Deu 362,46 Essa nota Foi pouquinha coisa Tá dessa vez São só 4 caixas de cracudinha Eu sempre compro 10 Mas como tá chovendo A cerveja não tá saindo Do jeito que sai Então pedi 4 Só pra Porque eu já só tô com 1 Tá Aqui é uma mala de Pepsi 2 litros Que eu vendo a 7 reais Aqui é uma mala Não sei se dá pra ver Cadê o sol Que fora É Da luz aqui fora Ih O caminhão tá voltando de novo Gente Meu Deus do céu Pera aí Pronto Agora foi Que eles não estão conseguindo Sai da rua Um packzinho Dessa Pepsi Que eu vendo a 1,50 2 latão de Antártica Que eu vendo a 5 E 2 latão de Brama Aqui onde eu moro No Rio de Janeiro São as cervejas que mais saem Eu vejo bastante vídeo De outras pessoas Que compram Itaipava Skol Gente, aqui não sai A febre do Rio de Janeiro É Antártica Ou Brama Tá Chegar mais umas comprinhas aqui É do Atacadão Eles fazem entrega Então por isso que vem Nessas bolsas É uma empresa Que faz entrega Pra Atacadão É Cornishots Eu acho o nome deles Essa empresa aqui Eu peço pelo aplicativo O nome do aplicativo É esse aqui Aí é a empresa Atacadão Extra Carrefour Se eu não me engano Outras lojas também Que fazem entrega Tá É 10 e pouca A entrega Então vale a pena Porque eu gasto de gasolina Atacadão Um pouquinho longe Aqui de casa Então Eu tô sempre indo Atacadão Então eu prefiro Agora que faça A entrega assim Ontem chegou umas coisinhas E hoje chegou Outras coisinhas Que eu pedi Deu 250 Essa comprinha Ó São 10 fofuras Dessa daqui Não sei se vai dar Pra ver melhor São 10 dessa 10 dessa aqui Que eu vendo A 2 reais 10 dessa E essa aqui É de 1,50 Tá São 10 também Ó Dessa aqui E dessa aqui A notinha Tá aqui dentro Daqui a pouco Eu vou achar Pra ver onde que tá Eu vendo A 1,50 Essas fofuras Aqui bombril São 10 Se eu não me engano Deixa eu ver aqui No pacote Vem 14 Não Acho que são 20 Bombris Porque são 14 Tem 6 ali Aqui é pinho O bombril Eu tô vendendo A 2,50 Tá Esse aqui é o pinho Que eu vendo A 5 São 3 São 6 Pinhos Aqui é uma Tortuguita De Ao leite Leite não é De sabor Chocolate Branco Aqui é uma Jujuba Que eu vendo A 50 centavos A tortuguita Eu tava vendendo A 1,50 Tá Aqui são 10 Piraquetes Chocolate Isso aqui é a novidadezinha Esse moranguete aqui Deve sair bem E aqui é uma Caixinha de paçoca Que eu vendo A 50 centavos Vem 50 paçoca Se eu não me engano Isso 50 unidades E aqui embaixo É esse Airado Eu vi Num aplicativo Gostei bastante Ainda não sei o preço também Vou tá dando Uma olhadinha Vou colocar Chocolate agora Nesse tempinho De chuva A gente sai muito Então vou tá Investindo bastante Nos chocolates Eu arrumei tudinho Aqui da EBD Que chegou As barras Essa Nutella Be Red Aqui é um biscoito De Nutella Que eu vendo A 3,50 Olha que legal Aqui fica os Trentos Os Bis O Ferreiro Rocher E o Kinder Investimento Em chocolate Temos E eu quero trazer Muito mais Esse aqui também É um investimento Chocolate Caribe Que eu trouxe A venda A 2 reais Disquete E quero botar Mais chocolates Ainda Vou assistir Esparcinha Pra essas coisas Chegaram Aí já tô Dando uma arrumadinha Deixa eu mostrar Pra vocês Como que ficou A coisa de biscoito Que chegou Da Elma Chips Da Elma Chips Eu vou colocar Os fofuros Vou tirar agora Essa parte aqui Porque eu achei Que ia demorar Pra chegar Vou colocar Talvez os fofurões Aqui e ali Eu não sei Talvez eu gostei Desse jeito Também Vou pensar Aqui E os biscoitos Ficam ali Os recheados Que chegou Aqui tá o miojo Botei os cuponogos Aqui Eu acabei de fazer As contas Vai sair a 4,50 Cada um Tá? Ali tá um restante Deixãozinho Deixa eu lembrar Mas o que que chegou Que eu me esqueci Ah O sazão tá aqui Ó Coloquei aqui atrás Tenho que abrir Pra colocar no potinho Que eu vendo A 50 centavos Ó Fica aqui E deixa eu ver Eu acho que foi isso Né? Bedeu Não chegou muita coisa Diferente não Vou tá arrumando Isso tudo agora Depois eu mostro Pra vocês Eu vou tá arrumando Hoje eu vou gravar Aqui pra vocês Algumas mudanças Que vai ter aqui Na mecearia Eu tô esvaziando Essas prateleiras Ó Tá vendo? Tô esvaziando Deixa eu tentar Tô esvaziando Essas prateleiras Porque aqui vai Vai haver uma mudança Voltei Tive que dar um cortezinho Que meu celular Tá muito ruim É Essa parede aqui de trás É a minha sala Como vocês observam Ali até a janela Da minha sala Ó Eu vou quebrar Essa parede E vou tá aumentando A minha cearia Ó Tá vendo aqui Vou quebrar lá Ó E vou tá Aumentando mais pra trás Que lá é a minha sala Vou quebrar E vai ficar tudo De mercearia Melhor assim É assim Já dá pra ver Ó Vai ficar com um espacinho Bem legal Ó Esse caixa Eu pretendo que ele fique Desse lado aqui E essas gôndolas Vão todas lá pra trás Junto com as prateleiras Que já tão lá na serralheria Pintando Que vai ficar Todas desse lado Aqui da parede Aqui ali ele vai fechar Ali ele vai deixar Uma porta Porque aquela porta ali É onde vão ficar Os galões de água Essas outras coisas ali Tipo um depósitozinho Tá Tchau 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 Aqui nessa parte Fica a parte de mercearia Logo na entrada Ó Tudinho aqui arrumadinho Logo aqui também Continua a parte de mercearia Que fica os enlatados Os sucos Ali tá a televisão Os sazões Ó Os grãos Que são Esses tipos aqui Ó Milho Ali embaixo tem que comprar É papel laminado Ó Daqui pra cá Essa é a visão Ó Que fica logo na entrada A entrada tem a freezer Ali fora fica Alguns galões de água E fica O carvão também ali Aí aqui logo na frente Tem que encher ali em cima Que tacabou a farinha lá Que tem umas coisinhas ali Aqui fica a parte dos biscoitos Que vende bastante Na mercearia Depois que eu coloquei Essa plaquinha Os biscoitos aumentaram A venda ainda mais Que lá de fora A visão que eles têm É mais essa parte aqui Ó Do caixa É Aqui fica os biscoitos Da Elma Chips Ó Ali fica os doces Aqui embaixo Os salgados Aqui os biscoitos Logo aqui o caixa Ó Tá mostrando assim pra vocês Ó Aqui fica o caixa Ficam as barras de chocolate Aqui em cima do caixa Ó Eu trabalho com o sistema Ali fica pipa Gilete Presto barba Isqueiro Essas coisinhas Ó Aqui que eu trabalho Nessa baguncinha aqui Ó E aqui do lado Fica o baleiro Então o caixa fica assim Ó Desse jeitinho Aqui atrás Ainda não consegui Colocar o que eu quero Que eu quero fazer Uma sessão de bebidas Tá Mas não são essas ainda As bebidas que estão saindo mais Só que eu tô focando Em outra parte ali Que eu tirei E essa parte tá meio paradinha ainda Ó Aqui é a entradinha Onde aqui fica um ventiladorzinho Aqui ficam as sacolas Onde eu fico Ó Essa parte do caixa Essa é a minha visão Quando eu tô aqui de dentro Aí ó Logo após Tem uma Tem uma porta Onde dá a entrada Pro meu quintal E aqui no finalzinho Ó Aqui no finalzinho É a parte da limpeza Dos descartáveis Lá em cima Ficam os papéis Ó Os papéis Absorbente Aqui fica Os cremes dentais Sabonete SPP A parte dos descartáveis E ali em cima É da minha irmã Uma parte de Natura Essas coisas assim Que ela vende Da Natura Não dá vão Aí aqui Fica a parte dos amaciantes Tem que comprar Aquelesinho ali E aqui A parte do sabão em pó Ó Ficam todas aqui atrás Ali dos detergentes Aqui embaixo São as esponjas As coisas de De lavar a louça Também E ali embaixo O bombril E aqui embaixo Eu tô pensando Em alguma coisa Pra colocar Eu vou colocar Uma fotinha aqui Pra vocês Pra ver como que tava E eu não estava contente Eu queria muito Trocar essa parte aqui Que não tava saindo Que eram as partes Descartáveis Que tava aqui Então Eu já tô conseguindo Já tô comprando Bastante coisinhas Aos poucos Pra poder Tá modificando Essa parte de trás Aqui ó Aí eu vou colocar Uma fotinha Pra vocês verem O que vocês acham Do antes e depois Aí aqui ao lado Fica as duas geladeiras Expositoras Tá Ó Aqui fica alguns produtos Da Coca-Cola Que vende bastante Aqui fica as pitulinhas Que eu vendo A uns 50 Todinho Manteiga Requeijão Cabo Fica aqui também Refrigerante em lata E refrigerante de 2 litros Ó As pessoas chegam aqui Ela mesma Abrem a geladeira E pegam o que elas querem Aqui a parte da cerveja Ó Fica aqui E aqui atrás É a minha casa Aqui atrás É o meu quarto Ali ó Tá uma baguncinha Aqui também Que eu tô limpando E essa é a visão Ó De trás pra frente Que eu tenho Ó Desse jeitinho Aqui Ó Desse jeitinho É um tour Bem rapidinho Que eu tô fazendo Pra vocês Só pra estar mostrando Pra vocês Algumas mudançazinhas Que tá tendo Pra vocês Tarem sempre acompanhando Tá bom? Ó Então comenta aqui embaixo O que você achou Não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar os sininhos Das notificações E Até a próxima Tchau 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 Tchau